E já estamos de volta com o nosso iAmigos Esportes na internet, e para abrir o programa desta quarta-feira, vamos falar aí tudo o que acontece de importante hoje, aí no Campeonato Paulista da Série A1. Na abertura da décima rodada, a Ponte Preta foi até Santo André e no jogo de muitos gols, empatou em 3x3 com o time da casa. Já em Novo Horizonte, Grêmio e Aldaxt empataram em 2x2. Em Itu, goleada do Ituano sobre a Linense, 5x1. E a rodada segue hoje, quarta-feira, às 7h30 da noite, no 1º de maio, tem São Bernardo e Ferroviária. Às 7h30 da noite, no Walter Ribeiro também tem São Bento e Santos. Às 8h30 da noite, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Mirassol. E às 9h45 da noite, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, clássico tricolor entre Botafogo de Ribeirão e São Paulo. E a rodada só se encerra na quinta-feira, às 5h da tarde, na Arena Corinthians. O Red Bull Brasil tenta fugir do rebaixamento contra o Corinthians. A classificação momentânea da Série A1, Grupo A, o líder é o Corinthians, 19 pontos. Segundo, agora é o Ituano, com 13. O Botafogo caiu para o terceiro, com 12. Em quarto, São Bernardo, com 9. Pelo Grupo B, o líder é o São Paulo, com 15. Segundo, vem a Linense, com 14. Terceiro, o Red Bull Brasil, com 11. Em quarto, a Ferroviária, em vermelhinho, com 8 pontos, porque estaria rebaixado se o campeonato acabasse hoje. Pelo Grupo C, o líder é o Palmeiras, 21 pontos. Segundo, é o Grêmio Novo Horizonte, com 14. Terceiro, é o Santo André, com 11. Agora, em quarto, é o São Bento, com 10 pontos. Pelo Grupo D, o líder é a Ponte Preta de Campinas, com 16 pontos. Segundo, é o Mirassol, com 14. Terceiro, é o Santos, com 13. Em quarto, em vermelhinho, é o Aldax, com 8 pontos. Se o campeonato acabasse hoje, a equipe de Osasco estaria rebaixada para a Série A2.